Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom, como eu já falei pra vocês, desde o início da gravidez eu não tô com vontade de comer coisas doces Até o chocolate que é uma coisa que eu gosto muito, eu não tava dando vontade de comer Mas por incrível que pareça, essa semana me deu uma vontade de comer uma coisa que o Mohamed comprava muito pra mim lá na Turquia E eu peguei receita da internet e eu vou tentar fazer e vou compartilhar com vocês Vamos ver gente se vai dar certo Olha, eu coloquei todos os ingredientes na balança pra sair certinho, pra receita não dar errado Então eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo igualzinha a que eu peguei da internet, tá gente? Pra fazer essa receita, primeiro a gente precisa de 110 gramas de água Nós vamos colocar numa panela, porque tem que esquentar Então 110 gramas de água, que dá menos um pouco que meio copo de água 110 gramas de leite, que também dá aproximadamente aí um pouquinho menos que meio copo de leite A gente vai colocar na panela E a gente vai precisar de 105 gramas de manteiga Isso aqui é manteiga mesmo gente, não é margarina Então 105 gramas de manteiga A gente vai precisar também de 15 gramas de açúcar, é bem pouquinho Coloca E assim, essa receita lá na Turquia, ela é bem sem doce, sabe? Porque o recheio não é muito doce E aqui é uma colher de café de sal, que a gente coloca aqui também Pra continuar a massa dessa receita, a gente ainda vai utilizar 4 ovos E eu tô lendo aqui, tá gente? Porque eu não sei de qual E 135 gramas de farinha, que aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocá-la depois E bom gente, pra fazer essa massa, primeiro a gente vai colocar tudo isso que a gente misturou aqui agora No fogo Essa massa lembra muito a massa da coxinha É o mesmo jeito de fazer a massa da coxinha Bom gente, agora que a manteiga já derreteu, a gente vai colocar a farinha aqui Eu vou usar essa peneirinha só pra não embolar muito E aí a gente vai misturar, igual misturar a massa de coxinha Vou ir misturando E colocando a farinha Agora eu tô misturando pra ela ficar bem lisinha, gente Na verdade, essa massa, ela ficou bem mais rápida do que a massa da coxinha A massa da coxinha eu costumo empelotar mais Mas eu acho que por causa da quantidade de manteiga, né Ela fica bem lisinha Bem fácil de manusear Pronto gente, a massa já tá bem cozidinha agora Já tá bem lisinha também E eu já vou colocar Desligar o fogo aqui E já vou colocar ela na batedeira Só dar uma misturadinha aqui pra dar uma esfriada Com a própria batedeira eu já vou esfriando ela Pra massa poder esfriar eu vou começar batendo Já não tá tão quente mais Eu vou colocando um ovo por vez Vou colocar o primeiro ovo, bater E aí depois eu vou colocando os outros A moça do vídeo falou que se a massa ficasse muito dura Podia colocar mais um ovo E eu tô vendo que a massa tá bem dura, sabe Então eu vou colocar mais um ovo igual ela colocou Porque a dela também ela precisou de colocar Então eu vou colocar mais um O interessante dessa massa, gente, é que não usa fermento E eles crescem, os bolinhos crescem bastante Bom gente, esse aqui é o ponto da massa Tem que ficar nesse ponto assim Então já deu o ponto Eu vou usar essa sacolinha aqui Pra gente poder fazer o formato Do nosso bolinho, né, que vai virar um docinho Lá na Turquia eles chamam de éclair 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 Aqui no Brasil, gente, essa massa aqui é praticamente igualzinha A massa de fazer carolina Eu nunca tinha comido carolina no Brasil A primeira vez que eu comi foi quando a gente ganhou uma cesta de café da manhã da Pri Aí eu comi e eu falei, nossa, que delícia Aí depois todo mundo começou a falar Já esqueci se ele chama carolina ou bomba de alguma coisa Aí essa semana, quando eu lembrei dessa receita Desse negócio que o Mohamed comprava muito pra mim lá na Turquia Eu falei, nossa, engraçado A massa parece um pouco daquele negócio gostoso que chama carolina Que eu tinha comido Aí eu fui pesquisar e realmente, gente, é a mesma massa A única coisa que muda é o formato O formato é diferente Vocês vão ver como que fica o formato desse éclair Que na verdade não é uma coisa turca não, viu, gente A origem é francesa, mas lá na Turquia eles fazem muito Vende muito lá na Turquia, é isso Bom, gente, uma luta pra quem não tem prática Pra colocar a massa dentro desses negócios A gente fez maior sujeira aqui Mas no final conseguimos E a gente vai testar de dois jeitos Com uma sacolinha A gente vai cortar A gente vai cortar aqui, vai tentar fazer E vamos tentar também com isso aqui Pra ver se dá certo Se aquele é muito pequenininho Então a gente só vai fazer de teste mesmo Vou começar por esse aqui Tem que ir mais fácil no Mohamed Faz assim ou assim? Pra assim não é melhor, né? Vamos lá começar Eu tive que untar com óleo Esse papel manteiga Porque esse papel manteiga não adianta nada, gente Ele sempre agarra Então eu untei aqui com óleo Mas eu coloquei o papel manteiga Pra não sujar a forma E agora vamos lá Vamos ver se Esse tamanho tá bom? Tem que ser maior? Muito pequeno Muito pequeno? Sim Mas ele vai crescer Não? Mas crescer pouco Será que ele cresce pouco? Vou tentar fazer maior Assim? É Vai ficar um petitinho gordinho Agora a gente vai tentar fazer aqui Com esse negocinho aqui Eu achei que rendia mais, viu? Só deu quatro O outro Ficou muito grande Meu Deus, tá fazendo torto Nossa, ele sai torto Por quê? Não sei Mas esse pequeno também Tá meio pequeno Uhum Porque isso cortava Mais grande Deixa eu terminar de fazer aqui Isso é muito pequeno Mas eles todos iguais aqui É, não vai sair nada igual O Mohamed Cortar ele um pouquinho maior Mas aí não vai ficar bom não, viu? Isso ficou muito grande Tá bem Mas e se ele crescer muito? Não Como não? Você já viu alguém fazendo? Acho que não Ah, então como é que você sabe? Tá pensando? Eu acho que cresce Parece uma banana Você gosta de banana, né Mohamed? Não Eu sou melhor sacola Para fazer Isso é muito ruim E uma pessoa também que sabe fazer Ah, que isso? Isso é uma banana gigante É artístico Muito Eu gosto de fazer coisas artísticas É artístico muito Gostei muito Toma muito Ó, aquele negocinho Fica muito melhor É melhor? É, só tem que comprar um grande Porque senão demora, né? Nossa Aqui, ó Esse ficou bonitinho Aí esse ficou um Parecendo uma banana Um parecendo Um parecendo alienígena Enfim Vamos colocar para assar No forno pré-aquecido A 170 graus E esperar por 45 minutos E aí depois a gente mostra para vocês Bom, gente Está pronto os nossos bolinhos E Mohamed falou que não ia crescer não, né? Eu falei Vai crescer Mas cresceu, gente Ó Desceu muito Desceu muito Ah, eu acho que eu não vou colocar aqui não Mohamed Está muito pequeno Vou colocar aqui Ok E olha, gente Esses aqui, ó Ficaram do tamanho ideal Esses aqui Ficou tudo misturado Então esses aqui Estão bem mais assadinhos Porque eles são do tamanho menores Esses aqui ficaram maiores Porque o Mohamed se esmou Que não ia crescer Que era para eu fazer maior Aí eu fiz maior Cortei Mas eles ficaram muito grandes Por isso que eles não ficaram tão assadinhos Igual esse aqui Mas eu acho que está bom Agora a gente tem que esperar esfriar Para a gente poder colocar o recheio dentro Porque agora está bem quente Ó Está bem quente Mas ele ficou Do jeito que tem que ser, gente Ficou certinho Agora a gente vai colocar o recheio por baixo E por cima Eu vou deixar, gente Eles aqui Com a porta aberta Porque a moça do vídeo fez assim Eu acho que é para eles Não murchar rápido, sabe? Não sei Deve ter algum motivo Então vai ficar aqui Enquanto isso A gente vai fazendo o recheio E bom, gente Nós vamos fazer o recheio De doce de leite Mas eu não vou colocar o doce de leite puro Porque ele fica muito, muito doce Então a gente vai misturar um pouquinho De creme de leite Vou colocar o creme de leite aqui E aí eu vou vendo a quantidade Mais ou menos de doce de leite Que a gente vai precisar A receita do creminho Que eles colocam dentro Ela é bem gostosinha também Mas como a gente comprou Doce de leite Então vamos aproveitar Que já está aqui, né? E vamos fazer de doce de leite Que todo mundo gosta também Agora eu estou pensando em uma coisa Eu acho que vai ficar um pouco mole, né? Bom, gente Eu vou fazendo e descobrindo Eu achei que ia ficar durinho, sabe? Só o creme de leite Com o doce de leite Mas não ficou Então agora eu vim aqui pro fogão Peguei aqui uma xícara de leite E eu vou colocar Umas colheres bem cheias aqui Uma, duas, três Quatro colheres De maisena Pra poder endurecer Porque o recheio não pode ser muito mole Porque senão fica vazando Então tem que ser um recheio mais durinho, sabe? E aí eu vou endurecer aqui no fogo Bom, gente Agora chegou a hora de rechear Geralmente as pessoas fazem assim Furam três buraquinhos E vão colocando um pouquinho em cada um Eu vou tentar fazer de um jeito diferente Eu vou furar aqui Só E vou tentar colocar nele todo Vou ver se vai dar certo Porque ele fica louco, gente Por dentro É claro que esses aqui não vão ficar direito Porque eu não fiz direito, né? Eu deveria ter feito todos iguais nesse aqui Mas como a gente não sabia, né? A gente foi tentando Vamos ver, gente, se vai dar certo Gente, eu tava tentando fazer do jeito que é o original Que eles enfiam e colocam lá dentro Mas diz o Mohamed vai demorar muito O Mohamed Demorou muito Até a gente colocar O original ele corta Não, o original não O da Turquia é cortado O da Turquia tá bom Até a gente encher isso tudo Às vezes não vai ficar o recheio direito Então a gente vai cortando E passando com a colher mesmo Então, gente, ó Vou cortar Vou fazer igual o da Turquia O da Turquia é assim que a gente compra Aqui, ó Por dentro Vou mostrar pra vocês como que é Dentro, gente, ó Ele fica oco Tá vendo? E aí a gente coloca o recheio Tá certo, Mohamed? Melhor Pode colocar muito melhor É, dá pra colocar mais recheio, né? É E aí Bom, gente Na medida do possível A gente tentou arrumar aqui Porque o certo mesmo Era ficar todos iguais, né? Mas como a gente não tem Da prática, né, gente? Não sabia que ia dar errado Agora Eu vou colocar aqui 120 gramas de chocolate Pra derreter Pronto, gente 120 gramas de chocolate Agora a gente vai levar no microondas Vou deixar 30 segundos E aí eu vou ver como que tava mexendo E aí se precisar de mais A gente deixa mais 30 Bom, gente Derretemos o chocolate Demorou 30, 60, 70 80 segundos E a gente foi fazendo Devagar Agora eu vou colocar Uma colherinha De óleo de coco Pode ser outro Óleo vegetal também Mas o óleo de coco é gostoso, né, gente? Então eu vou colocar Uma colherinha De óleo de coco Eu acho que deve ser Pra dar o brilho, né? Não sei Por que que eles colocam Mas eles colocaram Então A gente coloca também Agora, gente Vamos passar assim No chocolate Melhor parte Os grandes são os seus, né, Melhor? É, né? Você queria grandão, né? Quer eu, você quer Tá bom Grande meu Eu não posso comer muito mesmo Eu tenho que comer pouco Hum Gente Um custo Pra terminar de fazer isso E o ruim Que ficou tudo feio A gente tentou De várias formas Arrumar Esse negocinho aqui Da minha mãe Pra gente poder fazer bonitinho Mas Esse negócio Eu acho que tá estragado Gente Ou eu que não sei fazer mesmo Eu derreti o chocolate Coloquei o chocolate Quando vê Parecia que tinha acabado o chocolate Não tinha acabado nada O chocolate tinha passado pra cima Quando vê a garrafa Na hora que eu apertava demais O chocolate saia todo Então Ficou tudo feio Tudo decorado feio Mas Mostra só de longe, né, Morant? De longe tá melhor, né? Melhor Vou mostrar só de longe O importante É o gosto Ficar bom Esse é o mais importante Fizemos uma melequeira, gente Esse negócio aqui Não encaixava direito Eu acho que esse trem Deve ter quebrado Sei lá O chocolate vazava pra cima Vazava pra baixo Entupia Foi uma confusão Mas terminamos de fazer E agora é a hora De limpar Organizar a bagunça Daqui a pouco Vou chamar minha mãe e os meninos Pra eles poderem experimentar também Você quer experimentar agora, Morant? Ou depois? Com todo mundo? Isso é depois Porque precisa friar Ah, tem que esfriar, né? Eu e o Morant A gente já pegou um gosto Que tinha sobrado E a gente já deu uma experimentada A massa ficou muito gostosa Ficou muito levinha O único problema Porque eu comecei a fazer de um jeito Depois tentei fazer de outro E aí ficou uns grande E uns pequeno Mas da próxima vez A gente acerta Agora a gente vai arrumar Essa bagunça E daqui a pouco A gente volta E conversa mais com vocês Oi, gente Hoje eu vou preparar Coração de galinha Gente Morant está aqui Com os coraçãozinhos de galinha E ele viu esse coração de galinha Lá no mercado E ele falou comigo Ah, eu gosto Eu, gente Não sei fazer coração Então hoje Ele que vai preparar Esse coraçãozinho de galinha Você vai preparar igual Na Turquia, né? Não, não No Brasil Ah, você achou? Eu assisti Eu assisti Um vídeo da Turquia Esse bom Mas depois Eu assisti Um vídeo do Brasil Eu acho que O Brasil é melhor É melhor? Sim Eu vou preparar Como isso É brasileira Ah, você vai preparar A versão brasileira Eu nunca comi Gente Eu não gosto De coração Mas Como o Mohamed Que está fazendo Eu vou até experimentar Né, Mohamed? Você vai gastar Eu vou ver Vamos ver Sim Não sei se eu vou gostar Gente Eu não gosto muito De coração não Coração Essas coisas diferentes Não gosto Esse primeiro Preciso cortar aqui Isso Ah, tá Essas partes Tem que limpar Aqui Para limpar Ah, tá Mas Aqui Como isso Ah, tá Olha Qual nome? Isso tem sangue Aham É a artéria Arteira Arteira Preciso cortar E Preciso cortar Cortar Cortura A gordura Cortura também Então agora O Mohamed vai estar Limpando E aí gente Eu vou gravando Para vocês O Mohamed gosta Gente Dessas coisas Gosta de coração Gosta Gosta de fígado Ele gosta Dessas coisas Assim gente Eu já sou um pouquinho Enjoada Não gosto muito não Mas assim Eu como Se tiver pronto Gente Eu como Ele gosta de frango Gosto muito O Mohamed ama frango Gente Você quer? A Bela está sentindo O cheirinho Gente Ó Tá sentindo o cheiro Bela? Tá sentindo o cheiro De papá Né? Hum Hoje o papai Que vai preparar a janta E qual que é o acompanhamento Mohamed? O que que come junto? Com o coraçãozinho Arroz? Sim Pode comer Tomar arroz Hum Tô gostando de ver Gente A preparação do Mohamed Já limpou Lavou Tudo direitinho E agora Ele tá pegando Manteiga Colocando manteiga No vídeo Colocando manteiga Muito Mas Eu acho que Muito Você acha que é muito? Não precisa muito Talvez é pra ficar Mais macio Não? Sim Tá bom Acho que tá bom É Um pouco Coloca mais um pouco Se não vai ficar errado Aí Tá Isso E Um pouco Olheu Olheu do Azeitona Um pouco Um pouco Olheu de Azeitona Azeite de oliva 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 É Mas é o óleo de azeitona Tá certo Claro Um pouco Azeite de oliva Azeite de oliva Pra dar um gosto Não é Não é muito Tá bom Acredita que vai ser a primeira vez que eu vou comer coração? Sim Eu É a primeira vez que eu estou fazendo É a primeira vez que você está fazendo também? Como? Eu comi Mas a primeira vez que eu estou fazendo no coração Eu nunca comi e nunca fiz Nunca comi Eu não gosto de comer Só o coração assim nunca? Não É Alho Alho Eu vou colocar alho como isso Sem cortar Sem cortar Sem cortar Dois Dois é bastante Mas Se você quiser cortar muito Eu vou colocar Tá bom Coloca É porque eu estava um pouco pequeno Muito coração Lá na Turquia é comum comer coração? Não é muito comum Mas Pessoas podem comer Aqui no Brasil Muitas pessoas comem um churrasco Coração assim Com churrasco? É Eu acho que é bom Também Eu não sei Nunca comi com churrasco Eu também não Mas eu já vi as pessoas comerem Tá bom Eu vou lá esperando Vamos esperar Até Cozinhar Depois eu vou colocar cebolinha Aqui E vou preparar isso Tá bom Gente eu vou colocar cebolinha como isso E cortei isso Tipo de cebola E cortei meu dedo também Cortou? É Ai meu Deus Eu não vi não Cortou muito? Pouco Ai tadinho Eu não vi gente Eu tava no quarto Por isso que eu tô vendo Tem o papel na sua mão Por que que tem esse papel na mão? Doeu? Pouco Ai tadinho Oh meu Deus Eu vou fazer o coração aí Aí coloca a cebola por cima Grande Em rodela Deixa eu ver Talvez frangos com medo Pra mim Os frangos estão com medo do ser né mamãe? Ai você cortou o dedo Agora Eu vou colocar pimentas e sal Hum Não sei o que é mais Coloca muitinho que essa aí é pimentada Tá bom? Uhum Quero isso? Páprica Quero? Páprica quero? Pode colocar Ah esqueci Eu vou pegar para a bela Bela não posso comer com pimentas Eu vou pegar isso Para a bela Mohamed está separando para a bela sem pimenta Só cozida sem pimenta gente Tá bom? Tá bom também Bela tem a barriguinha pequena Ela é um bebê Hum Bela não precisa de comer tanto Senão Não coloca muito Porque se é bem pimentada Isso Com Cominho Cominho E um pouco Cominho também E eu gosto de cominho muito Uhum Se eu comer só Só eu comer isso Eu vou colocar muito cominho Mas Ele quer que eu experimento né Se eu não gostar depois você coloca bastante É Muito Agora Mexendo Esperando Hum Agora tem que esperar Uhum Deixa eu ver seu dedo Deixa eu ver Um pouco Ai Cortou bastante Foi na hora que você cortou A cebola Ai Tadinho gente Tadinho Meu Deus Quatro Quatro Coração Gente O Mohamed está fazendo os quatro corações da Bela separada aqui Sem tempero Sem sal Sem nada Só cozinhando Bom gente Alguns minutinhos se passaram E aí Mohamed Olha gente Olha está até bonita Viu Está bem bonita Cheirosa muito a bola É O cheiro está gostoso Tabela Tabela cozinhou Tabela cozinhou Cozinhou Tabela Isso 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 Para a Bela Está bom Para nós Também Acho que está bom Isso Cozinhou muito a bola Experimenta um Para ver Para ver se está Agora vamos Agora vamos comer Experimenta um Para ver se precisa De cozinhar mais É Não E se tiver um pouco duro Você coloca um pouquinho de água Vê se está macio Vê se tem tempero Bom gente Enquanto o Mohamed foi fazendo os coraçãozinhos Eu preparei aqui uma salada Para a gente De tomatinho Com cebolinha e salsinha Prontinho Mohamed Prontinho Vamos jantar então Gente Pela primeira vez Eu vou jantar o coração Meu Deus Vamos experimentar Como só Vamos experimentar Não coloca muito para mim Tá Que eu só quero O meu gosto Gente Eu preparei um arrozinho Também novinho aqui Que é bom Que já fica para amanhã Para o almoço E agora vamos ver E agora vamos ver Gente Vamos lá Vou comer pela primeira vez Estou com medo Negócio de coração E o assustador E o assustador Mohamed Não é ruim Não é ruim Não é ruim Rui, ruim Não Mas tá bom É gostoso Mas eu prefiro a carne de frango Você gostou? Gente, é muito bom Nós com a Jéssica Isso é muito bom fazer na casa agora Sim Pra quem gosta Tá muito gostoso Pra quem gosta de coração Eu é porque eu não gosto muito Assim, eu gosto mais de carne Normal mesmo É porque eu não gosto muito De carne assim Mais dura Assim, diferente Mas se você gosta de coração Pode fazer a receita Porque tá gostoso É A segunda, a terceira garfada Tá ficando mais gostoso Mohamed Eu acho que é falta de costume Né? É, é até você acostumar com gosto Sabe É porque é diferente Tem o seu também, Belinha Seu pai preparou especialmente pra você Sem sal É Tem pimenta Vem Vem cá Olha lá Vai colocar no seu pratinho Vem Vem O Mohamed Tô colocando pra Belinha, gente No pratinho A Bela amou Nossa Tem rapidez Come muito rápido Gostou? Bom, gente Agora nós vamos jantar Aproveitar aqui a comida Que o chefe Mohamed fez hoje E daqui a pouco A gente vai comer sobremesa Sim Daqui a pouco tem sobremesa Tá na geladeira Então continue com a gente Vai dando like no vídeo Deixa esse comentário E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Gente, os meninos chegaram Minha mãe também Fala oi Fala oi, gente Agora eu vou fazer um café Na máquina Ou não O Diego agora não vai tomar café O Diego não tá tomando café À noite Tá igual eu O Rodrigo vai querer Todd Vai fazer Todd E pra minha mãe também Eu vou fazer Todd Ué, tem que passar de mim também, ué Toddy? É Todd aqui não, Jessica? É? É Chocotino Ah, parece que é um Todd, né? Não, mas tem cafeína Ah, então é café Acho que era Todd Não, Chocotino tem cafeína? Chino Vende Caputino Ah, é? Caputino é café Ah, não sei, gente É um gerente Ah, gente, fala É você, mano, que tá aqui Refrigerante Refrigerante também Perde o sono, perde, não? Vou fazer agora, gente Primeiro Chocotino Você vai querer tomar o quê, Mohamed? O que tem? Ai, tem muitas coisas Tem muitas opções Tem muitas opções Tem muitas opções Você que escolhe Eu agora não posso tomar nada Já passou da meia hora de tomar Tomei mais cedo, gente Agora pra mim já é tarde Só vou comer sobremesa Acostumado, hein? Tá chato, né? Mãe, esse tá nariz implicando no vídeo aí Nossa, tá me dando isso implicando Tá mais... Tá frio? Lá fora? Tá, frio e choveu Azul pro Rodrigo primeiro Ele foi o único que não tava no experimento ainda Não É, não tava por aqui, ué Diego já experimentou Minha mãe também Não, esse aqui eu não experimentei ainda não Não, tô falando assim Do... Da máquina Assim Não gostou? Tem açúcar e esse? Ah, tem um pouco Ah, tá Mas não é assim Muita açúcar não É porque o Rodrigo acha que faz um muito doce Ah, é Pode comer? Pode, pode pegar Seja o primeiro a experimentar Deixa eu tirar esse experimento aqui, né? Não, Jéssica, deixa eu ir Vou até achar no meio O que é isso, Jéssica? Chama... É, chama... É, no Brasil seria isso Só que no Brasil é redondo O quê? Esse aí Esperar, é esse não? Chama Eclé 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 Experimenta, pra ver se é bom Gelado? É, eu coloquei no gelado Deve pro gelar o... Hum... Melhor coisa que você viu até agora Isso aí é receita francesa Que lá na Turquia eu comia muito Lá na Turquia vende muito Muito bom mesmo Aí eu fiz... Mas a massa dele também é diferente É uma massa gostosa Uma delícia Gostou? Hum... Gente, primeira receita que tá provada de cara, viu? Não, o pijá também foi bom O quê que foi? Pijá Ah, o pijá foi morrante Ah, morrante É diferente Isso só foi mesmo Não, a minha espelou que foi a primeira A primeira? A primeira que todo mundo gostou Ao mesmo tempo rápido Sem precisar de ficar... É... Mas o velho O Rodrigo então adora nesse aqui, né? Isso aí... Isso aí aqui no Brasil tem dois nomes Ou Carolina, que eles fazem parecido com isso Ou Bomba de... De alguma coisa Aí com isso aqui até o café melhorou Ah, já ficou mais gostoso, né? Já gostou ele um pouquinho É porque você gosta de coisa mais docinha, né? E esse aqui já não é tão doce Tão doce Ah, devia ter feito pro Rodrigo de doce e leite o café Porque eu e ele é bem doce Ó, gente, tá todo mundo aprovando, todo mundo gostando, ó Repetindo Repetindo Tá todo mundo repetindo Agora Mohamed O que você vai querer tomar? Qual? Moca Moca? Hum, moca tá embaixo do dia Deixa eu pegar O moca tá aqui Ó, tem muita coisa Tem muita coisa, eu vou ter com fogo Melhor você tem que ter Ah, meu Deus, descobriu o Ninho Descobriu Descobri o que passou aqui, gente? Ah, ele pega uma paçoquinha pra cada um Tá doido? Nossa, não Não precisa não Amanhã eu quero Amanhã Vamos fazer um moca pro Mohamed Pode fazer aqui? Não Não O Diego até a Jéssica vim comer Ela já comeu tudo Já acabou Ó, gente, tô organizando as coisas, ué Mas eu também não posso comer muito agora de noite Então que eu posso não É Agora, gente, é só sobre mesa mesmo Então eu já tô dando queimação antes de comer Já vou experimentar, gente Esse aqui que tá cortadinho Eu tô quase pegando no macarrão, mano Nossa, senhora Ficou muito bom Bom É bom do vídeo, né? Acho que ela tá filmando o macarrão aqui Pode te falar no fundo, bosta Porque você tava lá mostrando a reação dela Eu já não entendi, Di Não, tá feio, tá feio, morreu, é o que tem que falar Olha lá, ó Com a minha mãe não? Muito bom Muito bom Muito bom? Então guarda um pra amanhã pra você comer amanhã Essa não acaba Não, mas ela vem cá e comeu isso Mas é pra fazer o almoço pra nós Mas ela tem um saio e sobremesa Hum, hum É três pra cara que dá É, do terceiro em jogo Nossa, o Mohamed te dá Ó, o cafezinho do Mohamed Eu posso terminar Eu posso cuidar assim que tá cortado Cafezinho do Mohamed Cheio de espuninha Senta perto de Eva, lá Não, senta aqui Eu vou sentar aí? Você senta Barreira dessa não passa mais não, né, filho? É, ela não passa mais não Deve ter que soar Ah, vai Tô com a caixa ensaiada A mãe tá rapando as panelas, hein, mano Nossa Fala que vai cortar A mãe tá rapando, hein, gente Não, gente, porque eu já não tô querendo comer muito, né Eu só tô pegando só os pedacinhos aqui, ó, de chocolate Pega um meio, mano Hum, já tô cheia Ah, gente Bonito, esse tá bonito Nossa, que bocão Nossa, eu não sei os seus dentes, menino Ficou quase igual os da Turquia Quase igual Só não ficou igual porque o recheio de dentro da Turquia não tem gosto de leite É branco Ah, tá, é um recheio branco E não tem doce de leite, né? Não, até tem, mas ninguém usa É um recheio branco, é... Sabe o que é recheio de padaria? Aquele branquinho de... Coisa? É, de moisena Não, moisena Não, é o de moisena Ele branquinho E é bem sem açúcar Ah, tá Não tem muito açúcar, não Só pra ficar molhado É, aí esse aqui a gente já colocou um pouquinho de doce de leite pra dar um gostinho mais Mais coisa Só que a Carolina o pessoal faz com brigadeiro, faz com um monte de coisa Ela fica bem doce Ah, por isso que o Mohan queria colocar o nome da Avenida de Carolina É, por isso o Mohan? Sim Porque tu gostou do que é doce, né? Doce Doce Carolina Agora temos muito carolina Ai, não precisa mais Não Agora é carolina, um monte de carolina Não precisa mais É, por isso que a gente já colocou um monte de carolina